Música Muito bem gente, estamos começando mais um programa de tudo em pouco e direto aqui do centro da cidade de Macuco onde vai acontecer a inauguração das luzes de Natal e a casa de Papai Noel muita coisa boa vai acontecer e você vai ficar por dentro aqui no programa de tudo em pouco e aliás é pela primeira vez em Macuco que vai estar acontecendo aí essa inauguração de luzes de Natal e é claro você confere com a gente na TV interior, a sua segunda casa é aqui Muito bem, estamos de volta aqui com o programa de tudo em pouco direto do centro de Macuco, na inauguração de luzes do Natal e vamos conversar com ele que é o secretário de turismo do município Maurício, conta pra gente um pouquinho como foi vocês estarem trabalhando foram poucos dias, vocês correndo atrás de tudo pra montar essa inauguração das luzes do Natal e como que surgiu a ideia e o nome luzes do Natal? Então, a ideia é uma vontade que vem se acumulando há muitos anos até porque nos últimos anos Macuco passou por um período assim que não estavam acontecendo tantas comemorações de Natal e com a nossa vontade, a vontade do prefeito Bruno e a minha vontade de fazer e a frente do departamento de turismo era difícil que eu não conseguisse realizar algo já que eu realizo em tantos outros lugares, em tantas cidades de forma particular, porque eu trabalho com isso fazer alguma coisa dentro do possível aqui na minha cidade Então, eu conversei rapidamente com o Bruno passei mais ou menos a ideia pra ele e começamos logo a executar com custo baixo, pegando pessoas da própria prefeitura na parte de marcenaria, carpintaria, eletricistas e aí fomos desenvolvendo e a ideia foi crescendo e conseguimos, hoje, daqui a pouquinho estaremos acendendo as luzes do Natal pra comemorar, pra trazer em tempos de tanta coisa ruim acontecendo comemorando, né, as pessoas, muitas pessoas desempregadas muitas pessoas passando por momentos muito difíceis a nossa intenção é trazer essa luz, é trazer essa alegria é dar uma renovada, né, pra que o 2018 venha repleto de saúde, de paz e de coisas boas é o que a gente quer passar Com certeza, agora Maurício me tira, assim agora vamos falar como munícipe não só como secretário, mas como munícipe como que fica o seu coração, o seu sentimento ao ver que, como você mesmo falou que há muitos anos o Macuco não vinha tendo essa atenção e pela primeira vez está sendo realizado nessa inauguração das luzes de Natal no governo onde você faz parte como fica a sua emoção como munícipe ao ver todo esse sonho ser concretizado e realizado É, tem um sabor completamente diferente, né o que eu falei, eu trabalho já com eventos trabalho com decoração mas fazer aqui pra que as pessoas quando você trabalha com evento mas é por um público restrito é uma coisa, e quando você faz de uma forma aberta onde você vai ver todos os tipos de crianças que vão ser atendidos pelo Papai Noel nós fizemos uma casinha linda lógico que a emoção é diferente lógico que o coração da gente bate muito mais forte eu falei inclusive isso ontem na rádio com o Bruno da satisfação da minha felicidade até de estar fazendo essa parceria com ele no governo mas da oportunidade de poder fazer pro povo mais humilde pras pessoas que estão aqui onde não vai ter classe, não vai ter cor todos vão ser tratados da mesma maneira isso aí é... não há nada que pague, né não há dinheiro nenhum que pague o sorriso de uma criança, a felicidade, o olho brilhando entendeu? É isso que nós queremos ver a emoção e trazer dias melhores Bruno tá fazendo Macuco renascer e fazer parte desse renascimento de Macuco é fantástico pra mim principalmente naquilo que eu gosto e graças a Deus... Sino pequenino, sino de vermelho Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a capela Felizes a rezar A soar o sino Sino pequenino Vai o Deus menino Nos abençoar Bote o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Mas na terra pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino este nosso mar Vamos dar queixada, muita alegria neste Natal Olha só, estamos de volta aqui na TV interior Gente, olha só que pecinhas lindas Uma mais linda aqui Olha só que gracinha Essa só ri, a sorriso Olha o sorriso dela Brarboletinha Isso é bom demais Gente, olha só, nós estamos aqui com as crianças do balé Daqui de Macuco Vão apresentar Daqui a pouquinho ali no palco principal Vão estar apresentando uma dança E eu queria saber de você Qual o seu nome? Milena Milena? Quantos anos você tem Milena? Cinco E você vai dançar o que? Unicórnio Tá feliz? Sim Ah, e você, como se chama? Lorena Lorena, tá gostando? Sim Tá feliz? Tô E vai dançar a dança do unicórnio também? Vou O tio fez pergunta agora, nada a ver, né? Ah, e você, como se chama? Virgínia Virgínia? Quantos anos você tem, Virgínia? Cinco Cinco? Vai dançar também a dancinha do unicórnio? Você tem sete? Têm Você é cinco? Uhum Vai dançar a dança do unicórnio também? Mas vem cá, e você? Quem é você? Bia Bia? E Bia, tem quantos anos, Bia? Quatro Bia tem quatro aninhos? E você vai dançar qual a dança, Bia? Borboleta Vai dançar a dança da borboleta, né? A dança do unicórnio também? O que é que está acontecendo com o sacrifício? Ou a dança do avion? Vai dançar a dança do um desses do um duit que se torna a dança do um dos dos, e você vai dançar a dança do um desprego, né? Amém. É a TV Interior aqui no centro de Macuco, inauguração das luzes de Natal. A gente conversou aí com o pessoal do Flor de Pé, as meninas são impressionantes, os rapazes, só lá atrás. Mas agora a gente vai conversar com ela, Alessi Pobel, munícipe de Macuco. Assim, responde uma pergunta pra mim. Primeira vez que acontece aqui em Macuco a iluminação de árvore de Natal, a casa do Papai Noel. E você como munícipe, qual é o sentimento que você tem? Olha só, é a primeira vez sim que acontece essa inauguração de Macuco com uma casinha no centro, uma árvore de Natal, nesse porte, entendeu? Pra nós, município de Macuco, é muito importante que está mostrando o efeito natalino, que já chegando, que Natal é receição, é paz e alegria. Natal quer dizer nova vida, é um novo começo que já vai se iniciar o ano de 2019, 18, desculpa. Então, pra nós, macucoense, é muito importante essa concordialização, essa abertura de Natal, dia 16, já é o alto de Natal da Sociedade Musical São João Batista. Então, o espírito natalino de Macuco, pro meu ver, no começo, está muito bom, muito bonito. Parabéns ao prefeito, parabéns à equipe dele, todos aqueles que se empenharam nesse evento, que é muito importante para uma cidade, ter o efeito natalino, já mostrando que a cidade está bem, que a população está em paz com o seu coração e todos, numa só felicidade, pra festejar o nascimento de Jesus Cristo, que é muito importante pra todos nós, porque sem ele nós não somos nada. Então, o espírito natalino, pra nós, está muito importante, não pra nós, mas pra todos aqueles que têm o coração esperando o nascimento de Cristo. Cristo nasce todo dia, mas vamos festejar dia 25, é importante demais pra todos nós. E parabéns ao prefeito, mais uma vez, à primeira-dama, ao pessoal da cultura, o Maurício Góes, que empenharam e todos os outros que estão nessa batalha pra ter um Natal feliz em Macuco. Obrigado, obrigado pelas palavras. E a gente volta daqui a pouquinho, muito mais aqui pra você, de tudo um pouco, com o Barone Júnior aqui, na TV Interior, a sua segunda casa é aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, muito mais aqui pra você, Tchau, tchau. E aí, Tchau.